Oi rapaziada, aqui quem fala é o Becker Rau. Hoje eu vou ensinar a fazer uma deliciosa coxinha de frango. Primeiro passo, vocês vão pegar um copo de liquidificador e vão colocar dois litros e meio de água. Então vocês vão usar dois copos de liquidificador, de água, certo? Eu já coloquei uma medida aqui, desse líquido. Agora vou pôr mais uma. Seria dois copos de liquidificador. Certo? Segundo passo, eu vou colocar um cubo de caldo quinoa. Vamos colocar um cubo de caldo quinoa. E vou levar ao fogo. Vou levar ao fogo. Agora vamos dar uma pauzinha e passo. Eu vou colocar um quilo de peito de frango, tá gente? Pode mandar um sujeito já cortar certinho, não precisa colocar inteiro não pra desfiar, que é besteira. aqui é um quilo de peito de frango, tá? Eu vou cozinhar bem até ele, até desfiar, até ficar mole mesmo, tá? Deixa eu cortar aqui um pouquinho. Eu vou cortar ele pela metade, que ele só vai cozinhar ele e depois vai desfiar. Um quilo de peito de frango, tá? Vou colocar aqui que eu vou desfiar mesmo. O que não mata engorda da bequinal. Tem que lavar, por favor. Pera aí, vamos lavar aqui. Então, dois livros e meio de água, tá? Um tubo de caldo de galinha ou de carne e um quilo de peito de frango. já pode ser cortadinho, tá? Que depois vai desfiar. Bom, pessoal, depois de colocar o frango pra cozinhar, vocês vão aproveitar o caldo do frango, ou pra aqui, Bruzinho? Vocês vão aproveitar o caldo do frango e vão colocar aqui, Bruzinho? Vou colocar um quilo de farinha de trigo, tá? Vou colocar um quilo de farinha de trigo, tá? O importante, pessoal, dessa massa agora, vocês vão mexer a massa aqui na panela. Conta aí, Bruzinho. Ó. Vocês vão mexer a massa, certo? na panela, até o ponto. Vou mexer aqui, ó. Tá vendo? Tô mexendo a massa. Sempre. Não pode parar de mexer a massa, certo? Aqui, ó. A massa vai tá no ponto bom depois que ela se soltar da panela, tá bom? Tá aqui, ó. Aqui é a massa. Vou mexer na massa, tá? Vou mexer na massa da coxinha, tá? Até o ponto dela se soltar da panela. Bom, agora, depois de tudo, vocês vão colocar, vou fazer agora o frango, o frango desfiado, né? Então, vocês vão colocar uma cebola picada, um dente de alho, tá? Uma cebola picada, um dente de alho, um tomate e, se quiser, colocar um pimentão, tá bom? Vou deixar refogar um pouquinho, tá bom? Vou deixar refogar um pouquinho, tá bom? Vou deixar refogar um pouquinho, pra depois colocar o frango que eu desfihei aqui, ó. O frango desfiado, tá bom? Aqui é o frango, pode desfiar um pouquinho mais. O brusinho tá mostrando aí. Tá bom, brusinho? Tá mostrando aí, ó. O frango desfiado. Bom, depois de refogar o tomate com a cebola e o alho, aí você vai colocar o frango, né? Então, vamos colocar o frango desfiado. Aqui, ó. O brusinho tá filmando aí. É, brusinho? Filma aí direitinho. Tá? Vamos dar uma mexidinha aqui no frango. Aqui, ó. Dá uma mexidinha no frango. Aqui, ó. Aqui agora é... é o ingrediente da... da massa, né? O recheio. O recheio. Pode refogar um pouquinho mais, gente, isso aqui, ó. Você pode colocar a água do próprio frango. Se vocês fizeram a massa. Aqui, massa, brusinho. Essa é a água do frango. Coloca duas colherzinha aqui, ó. De água aqui, ó. Uma... duas... três. Vai. Só pra dar um... uma refogadinha legal, tá? Mexe aqui de novo, tá? Para refogar o frango. O recheio da massa. Becker, Raul. Isso está com uma boa carinha, viu? Tá? Eu vejo a hora de comer. Pode colocar um pouquinho mais de óleo, se quiser, pessoal, tá? Pra... Citar um pouquinho mais. Um pouquinho só de óleo, aí. Beleza. É mais ou menos duas colheres. Mais ou menos duas colheres. Pode fazer avulso. E se quiser, pessoal, é opcional, tá? Pode colocar também... É sobre o sal, tá? Pode colocar uma pitadinha de sal no... 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 Aqui no frango, tá? No recheio. Pra dar um pouquinho mais de sabor, tá? Essa é a resídua da coxinha. Tá aí. Pessoal, aqui já é o molho. Tá uma delícia, tá vendo esse molho. Aqui já é o molho pronto. Gente, eu tenho uma coisa que eu esqueci de explicar pra vocês, tá? Que... Nossa, isso me deu bom rolo. Tinha que fazer outra massa. Quando vocês tirarem o frango cozido na... naquela água, que vocês vão fazer a massa da coxinha, vocês não podem esquecer, hipótese alguma, de colocar meia xícara de óleo na água, tá? Depois que tirar o frango, vocês colocam meia xícara de óleo na água, tá? Aí vocês colocam 1 kg de trigo e faz a massa. Vai mexer na massa até ela dividir na panela. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já dividiu na panela que ela tá quente, ó. Aqui, ela não vai mudar na mão, tá vendo? Não vai mudar na mão. Tá vendo? Aqui, ó. Não muda na mão. Ó. Só que a massa tá quente, tá? Que eu vou esperar a massa ser um pouquinho. Ó. Aqui a massa da coxinha. Tá bom, pessoal? Então, daqui a pouco eu vou ensinar a fazer como que... Vou ensinar como que vocês vão fazer pra fazer a coxinha. Depois de tudo feito, vocês vão pegar a massa, certo? Vou pegar a massa aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vamos fazer uma bolinha com a massa, tá? Eu não sou muito bom, gente, pra fazer a coxinha, tá? Eu me atrapalho um pouquinho, mas... Se você tem bom tato na mão, se tem boa... Ó. A massa não pode grudar na mão. Pra ver que não tá grudando. Tá vendo? Ó. Vamos fazer isso aqui, tá? A massa. Que a massa tá um pouquinho quente ainda. Ela tá um pouquinho quente a massa. Tá? Deixa eu arrumar aqui direitinho. Pera aí, pessoal. Vou ter que esperar essa massa... Será um pouquinho mais. Que ela ainda tá quente. Vou pegar... Colocar... Uma colherzinha daqui do recheio. Ó. Aqui, ó. Esse tanto tá bom. Tá? Aqui, certo? Vamos ajeitar aqui. Vamos fechar nas laterais aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Arrumando direitinho. Assim. Tipo uma coxinha. Ó. Vai girando assim com a mão. Vai arrumando aqui. Vamos aqui, ó. Gira com a mão. Vai girando. Ó. Sempre arrumando, tá? Girando com a mão. Girando. Ó. Assim. Ó. Na ponta aqui, ó. Tá quase feita aqui, ó. Ó. Sempre arrumando aqui. Mais pequenininha, gente. Tá? Que eu peguei pouca massa. Ó. Vai girando a mão de assim, ó. 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 Eu sei fazer coxinha, mas eu não sou muito bom só pra rodar a massa. Eu não tenho muita prática, mas ó. Vou fazendo assim, tá vendo aqui, pessoal? Ó. Se eu roda assim, calma. É que eu sou canhoto. Na verdade, eu sou canhoto. Acho que com a tua mão, eu faria melhor. Mas, é. A pessoa que é canhota, gente. Pra fazer as coisas mesmo, é difícil. Essa pontinha aqui, ó. Vocês vão tirar, tá? Vou tirar uma pontinha da massa. Vocês vão fazer o biquinho aqui, ó. Fazer o biquinho, vai ficar igual uma pera. Tá vendo aqui? Ó. 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 Ele vai ficar quase igual uma pera. Ó. Faz a pontinha aqui. Passa na fredinha rosca. Tá vendo aqui, Bruginho? Tá mostrando aí, Bruginho? Sim. Ó. Passa na fredinha rosca. Essa aqui ficou um pouquinho menor, tá, gente? Mas falo também o que vocês quiserem aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Eu já fiz essa e já fritei duas. Mostra aí, Bruginho. Já tá aqui, ó. Essa aqui já tá frita. Olha aí, ó. Tá? Então tá aqui. A minha receita de coxinha, tá? Pra quem quiser aprender aí, é... Eu ensinei passo a passo, assisti direitinho o vídeo, mais pequenozinho. Você só não pode esquecer, pessoal, o seguinte. Na hora de fazer a massa do... Do... Fazer a massa da coxinha. Que você seja o frango da água, que fica aquele caldo da... Do... 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 Um abraço do Becker Hall e até mais.